Amigos patriotas, muito obrigado pela audiência e você que é o mais novo inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal, que é o canal mais nordestino do Brasil. Meus amigos patriotas, quero agradecer a Undine, que mora lá na Alemanha, mas o coração dela está aqui no Brasil. Por 24 horas por dia, a Undine trabalha pelo governo Bolsonaro, pelo Brasil, para que esse país dê certo. Muito obrigado, Undine. No final vou colocar aí a propaganda da empresa do seu pai. Sabe por quê? Porque nós temos que valorizar o capital brasileiro, aquilo que é do nosso Brasil e aqueles que são verdadeiros patriotas, como é você e seu pai. Portanto, quem for construir ou reformar tem que assistir até o final desse vídeo para ver que maravilha de empresa que é do pai da Undine. Patriotas, dito isso, eu peço que você assista até o final também, porque eu tenho um sorteio para ajudar esse canal, para fazer uma reforma geral nesse canal. Eu preciso que vocês participem do sorteio para nos ajudar, para que nós tenhamos condições de comprar os equipamentos necessários para nós trabalharmos esse canal de forma especial. Patriotas, dito isso também, eu quero ir direto para a matéria. Meu amigo, eu assisti, eu assisti e vocês todos assistiram cenas incríveis de europeus, europeus do leste, colocando um deputado dentro de uma lixeira. Quem não viu esta cena? Agora, eu quero te perguntar, por que que isso foi possível lá no leste europeu? Eu respondo, porque lá é todos por um e um por todos, ao contrário do que acontece em certa república federativa das bananas, não é mesmo? Onde nesta república é um contra o outro, não é mesmo, patriotas? Pois é, patriotas. O tal de Alisson, lá do nosso lindo estado do Amazonas, esse cara é lutador de NNA. O Alisson tem 25 anos e em 2019, a sua esposa foi levar uma guri na escola e ele ficou tomando conta da mais nova. Essa guri que ele ficou tomando conta, tem, tinha na época, não é? Um ano e seis meses. Quando a sua esposa retornou da escola, encontrou o Alisson com a guri no colo e ela estava agonizando, agonizando. A esposa dele, claro, mãe é mãe, ficou desesperada e perguntou, o que aconteceu com minha filha? Ele falou, ela sofreu um engasgo e eu tentei salvá-la. Foi levada a guri para o hospital e ela não resistiu. O cara foi com advogado até a delegacia e depois ele sumiu. A família escondeu ele num local lá no estado do Amazonas chamado Barreirinha e ficou escondido até hoje. Hoje, essa data que eu estou gravando esse vídeo. Ele foi chamado, foi encontrado, foi preso e a história que ele conta é a mesma, mas os médicos, os legistas disseram, os legistas disseram que a guri perdeu a vida por conta da quantidade de socos que este animal efetuou contra esta criatura. Entendeu, patriotas? Como que o povo brasileiro são valente um contra os outros? Este é o país que você não pode ter uma moto, você não pode ter um relógio, não pode deixar um idoso aposentado sozinho em seu lar. Eu vi coisas aqui na minha terra com idosos que é de cortar o coração e revoltar qualquer ser humano, por mais calmo que ele seja. Não tenho espaço aqui nesse vídeo para contar porque vocês não estão aí para ouvir tanta barbaridade. Mas eu vou trazer uma barbaridade agora que está acontecendo lá no lindo estado de Goiás. Um drone, um drone termal, esta noite, localizou seis, mais ou menos seis elementos escondidos dentro da mata, na região onde estão 270 policiais em busca de um só elemento que eu me recuso falar o nome dele nesse vídeo. Você entendeu? Você já sabe quem é, né? Então, esse drone, à noite, localizou esses corpos, porque o drone termal, ele localiza a temperatura e você vê nas fotos que tem ali seis tochas que como se fosse de fogo. Para os especialistas, ali são pessoas que estão naquela região. Vamos lá, patriotas. vamos para a covardia desse povo brasileiro, que não escolhe, a covardia no Brasil não escolhe classe, não. É todas as classes desse país, dessa República Federativa das Bananas, são todas, numa boa parte, têm como objetivo principal a covardia. Vou te explicar. Um fazendeiro foi pego, junto aí com o seu barçalo, com o seu empregado, e acabou confessando que ele estava aí apoiando, né? O caseiro confessou que o seu patrão estava aí ajudando a esse criminoso. Mas o que se ouve falar hoje no estado de Goiás é que fazendeiros, fazendeiros, fazendeiros estavam escondendo e patrocinando a fuga desse elemento. Para quê, meu amigo? Para tirar o que é dos outros, para que as pessoas fugissem da região e a terra, a fazenda, o espaço ficasse barato, ninguém quisesse de graça, aí eles comprariam essas terras e ficariam cada vez mais ricos. Isso só acontece na República Federativa das Bananas. Você entendeu que tipo de patriotismo esse povo tem? É por isso que se lascam? E é pouco. Todo castigo para certos brasileiros é pouco. É pouco. Um país lindo na mão de jumento. Jumentos, né? No plural. Patriotas. O presidente do Superior Tribunal Militar deu uma entrevista. E eu quero abrir aspas para o presidente. Ele disse o seguinte, abre aspas, estão esticando a corda por demais. Estão esticando a corda demais. E eu vou resumir aqui o que disse o presidente. Mesmo o Brasil crescendo em meio ao caos, eles continuam esticando a corda, por demais. Fecha aspas. O presidente do Superior Tribunal Militar deu essa entrevista à revista Veja. E ele tem toda razão. Eu vou te dizer um pouquinho aqui. Só uma colher de chá do que está acontecendo aqui no Nordeste. Existe um estado aqui no Nordeste chamado Bahia. E eu vou te dizer, e posso provar isso, e você também pode buscar. A Bahia hoje é governada por um outro governo que não é Bolsonaro. Bolsonaro não manda em nada mais. Porque quem está mandando na Bahia é o PCC. partido comunista chinês. Esses caras ganharam ou compraram, ninguém sabe, uma área incrivelmente grande. algo, sabe, quilômetros e quilômetros de terra. Sabe para quê, patriotas? Para eles construírem uma cidade chinesa. Para trazerem parte da sua população para dentro do território nacional. Estão entrando dentro do nosso país. E vão fazer o que eles fizeram na África. Vão bater na cara de brasileiros. vão humilhar brasileiros. Vocês devem ter visto as imagens do que os chineses fazem com os funcionários dentro do país, lá na África. Humilhação total. Eles estão chegando aqui no Nordeste. Patriotas, eu recebi aqui, de Patriotas, lá de Salvador, Bahia, uma série de vídeos. E em um desses vídeos, dois chineses dando entrevista sobre a construção de uma ponte lá naquela região. A bajulação da imprensa é algo incrível. É algo incrível com aqueles caras. Eles construíram uma pequena ponte de um, um quilômetro e meio, e o valor foi 140 milhões de reais. Algo, assim, exorbitante. E o pedágio será cobrado pelos chineses durante 30 anos. Não pense que é barato não. A reclamação dos baianos é geral. Entendeu, Patriotas? A situação da Bahia é tão grave, tão grave, que o próprio ministro da Infraestrutura, Tarsísio, chegou a fazer uma declaração incrível. Temos recebido ofertas da concessionária. A concessionária chega pra gente, não, olha, eu vou fazer tanto aqui de investimento, mas você aumenta a minha tarifa pra 14 reais. Ficam, peraí, eu vou aumentar a sua tarifa. Pra você fazer o que você devia ter feito e não fez? Eu não posso fazer isso com o usuário. Seria um tapa na cara do usuário. O usuário não merece isso. Então nós vamos ser firmes, não vamos aceitar isso. Vamos seguir na caducidade e digo mais. Já estamos planejando, inclusive, uma intervenção na Via Bahia. Pode ser o primeiro caso de intervenção federal numa concessão. A gente assumiu o controle da concessão e varrer do mapa aquela concessionária lá de dentro. Porque é um deboche o que a Via Bahia faz com a população da Bahia. Então é nessa linha que a gente vai tratar a questão da... Estes caras já compraram e o que eles não compraram, eles vão comprar. Eles vão construir uma cidade enorme para trazer milhares e milhares, e por que não dizer milhões de chineses para a Bahia. Se o Brasil não abrir os olhos, os chineses vão tomar não só a Bahia, mas todo o Nordeste. E depois, vocês do Sul, que se cuidem. Foi útil para você. Não deixe de inscrever-se nesse canal, se você não for inscrito. De compartilhar e dar o seu joinha. E se você quiser nos ajudar também, nossas pics estão embaixo. Ou participe do nosso sorteio, para que nós possamos conseguir trazer para esse canal produtos de qualidade, com equipamentos de primeira linha, tá certo? Um dia da sua ajuda, da sua colaboração. Estou aqui com vários chapéus do Nordeste, tradicional do nosso Nordeste. O que vamos fazer, patriotas? Você vai escrever o seu nome, o seu telefone, e mandar para mim, no nosso WhatsApp, que é 74-9999-54350. E você vai participar desse sorteio e vai nos ajudar aí, na nossa campanha, porque não temos comercial, não temos patrocinadores no canal. Dependemos muito de você para continuar. Portanto, você vai participar desse sorteio enviando o seu nome, o telefone ou o seu e-mail, tá? E o valor desse sorteio, dá para você ter a condição de concorrer a um desses prêmios aqui que eu estou passando aqui para você, é 5 reais, tá? Nós vamos fazer aí um sorteio rápido para conseguir verba para comprar um telefone, tá? Um telefone para o nosso canal. Detalhe, o ganhador vai poder escolher qualquer uma dessas peças aqui, qualquer uma dessas peças, tá? É uma obra de arte aqui do nosso, do Nordeste, tá? E eu vou fazer esse sorteio. Se muita gente participar do sorteio, nós vamos sortear mais de 5 peças dessas aqui, tá? Nós vamos fazer 5 pessoas, vão ser escolhida o nome no baú, tá? Que nós vamos fazer ao vivo esse sorteio e vocês vão poder ver ao vivo o sorteio. Então, se muita gente nos ajudar, a gente faz até 5 sorteios. Você vai escolher qualquer peça dessas e aí o sorteado vai deixar o seu nome, o telefone, o e-mail e o endereço para nós estarmos enviando sem custo algum, tá? Além de chapéu, você tem aqui várias sandálias, tá? Várias sandálias, essas para você escolher, tá certo, patriota? Pronto. Você tem todo, tem branco, azul? Tem branco, azul, preto. Tá, então tá aí, pessoal. Olha que maravilha. Basta você participar do sorteio, tá? E você vai escolher qual que você vai querer. E eu vou vir aqui comprar, enviar para você sem custo algum, entendeu? Eu amo esse tipo de chapéu. Eu amo esse tipo de chapéu.